Segundo dia de prova da segunda aplicação do Enem 2016. E mais uma vez eu tô aqui no Rio de Janeiro em um dos locais de prova pra saber o que essa galera tá achando. Bora ver? Pô, que nervoso, não vou mentir, né? Achei a parte de humanas muito interpretativa, né? Como vem sendo nos últimos anos. Hoje, vamos ver se eu consigo recuperar o que eu não consegui ontem. Não achei nem mais fácil, nem mais difícil. Mas ontem foi tranquilo, espero que hoje também seja. É, provavelmente hoje vai ter mais texto ainda, porque é português, né? E literatura. Então, e matemática também vai ser mais cansativo e tem a redação, né? Eu tô mega nervoso pra redação, né? É uma hora a mais, só que eu acho que não é o suficiente, porque sempre falta um pouco de tempo. Eu acho que eu vou conseguir, sim, eu acho que dá. Estudei pra caramba pra isso e eu acho que essa galera aqui também. Se eu tô aqui, então quem será que tá lá no estúdio? Quem deve tá lá é o professor Valmir, né? Pô, só pode ser o cara. Pô, é claro que é o Valmir. Ah, é claro que é o professor Valmir. É o grande Valmir. Ah, só podia ser ele. Roda a vinheta. Elande, sempre aprontando, hein, rapaz? Então, hora do Enem ao vivo pela TV Escola e também pela NBR, IRDEB, TV Família e IZP. O segundo dia da segunda aplicação do Enem 2016 acabou, ufa! Boa parte dos candidatos está curiosa para entender melhor como foi a prova. Então, vamos começar com língua portuguesa e redação. Professor Luiz Guilherme Barbosa, professor Rogério Muraro, venham para cá. Oi, gente. Tudo bem, meu caro? Tudo bem? Beleza. Como é que tá, Rogério? Tudo bom. Luiz. Nossa, eu dei uma olhada rápido na prova, né? Mas que prova maravilhosa. Eu adorei. E que redação, que tema. Um tema que não é exatamente polêmico, até um pouco esperado, não? Então, sim. De uma hora ou outra, um tema como a questão do racismo iria aparecer, né? Levando em conta a tradição de temas que pedem a reflexão social no Enem. Um tema muito próximo, inclusive, de certa forma, né? O Enem conseguiu manter uma equidade com o tema que foi pedido na primeira aplicação. Sim. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Palavras-chave que aparecem aí. Já vimos algumas. Caminhos, com certeza. Exatamente. Quer dizer, não temos apenas um caminho, mas mais de um caminho. Faz os caminhos e da mesma forma que no outro tema, a formulação da proposta já indica para a proposta de intervenção, né? Como fazer. E no Brasil. E no Brasil. Nós estamos falando de racismo de um modo geral. Aliás, quando eu disse que não era um tema polêmico, é um tema polêmico, porque ele abre muitas polêmicas, mas é um tema esperável, né? Quer dizer, é um tema que a gente podia encontrar em face de políticas públicas, em face de uma ação governamental já histórica sobre esse tema e também das leis que favorecem esse tema. Pois é, porque é um aspecto muito fundamental da história do Brasil, né? Essa questão racial. Então, não é à toa que no próprio tema da primeira aplicação, já estava colocada implicitamente essa questão, porque, afinal de contas, falar de intolerância religiosa também significou, em alguma medida, falar sobre preconceitos que também são raciais, né? Aquele tema trazia um gráfico que mostrava que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com intolerância religiosa. Então, de alguma forma, o tema do racismo, como disse o Luiz... Aliás, isso vem aparecendo nas provas do Enem. Ontem mesmo, nós vimos ali um Pierre Verger, vimos ali algumas questões sociais aparecendo, vimos uma questão sobre branqueamento, então, quer dizer, havia já alguns indícios. A gente pode ler esses índices, sim ou não? Sim, eu acho que sim. Havia três questões relacionadas, de alguma forma, com o racismo. Uma falava até, relacionando esse tema de agora com o da primeira aplicação, falava da religiosidade dos negros durante o Brasil colonial. E como estruturar uma redação nesse momento? Respiração profunda, introdução, fazer o que com, sobretudo, com os textos de apoio. Pois é, eu acho que havia uma dificuldade em encontrar caminhos para combater o racismo no Brasil, porque legislação nós já temos, né? A lei do racismo é de 89, já está fazendo 25 anos. A questão de educação, também por via da legislação, nós já temos a obrigatoriedade de trabalhar com história africana, cultura africana. Então, resta-nos, talvez, a via cultural, né? De alguma forma, elaborar mecanismos que evidenciem, que tragam essa questão à tona. E também, dentro de uma sociedade que se dispõe, pluri, étnica, trabalhar essas questões tem a sua delicadeza. Encaminhar algumas propostas tem delicadeza. É isso mesmo, Luiz? Porque um dos próprios textos de apoio da coletânea já trazia essa especificação da diferença entre racismo e injúria racial, mostrando que nós temos um certo aperfeiçoamento da legislação brasileira. Então, justamente, esse caminho de buscar meios de valorização da identidade cultural talvez seja uma boa estratégia para pensar as propostas de intervenção. Nesse caso, isso talvez seja uma peculiaridade desse tema em comparação com o anterior. Esse é um tema fácil ou difícil? Eu diria que tem certa facilidade. Tem a sua dificuldade. Tem a sua facilidade. Bom, a facilidade está colocada na proposta porque a proposta também fala de ações afirmativas. Então, potencializar ações afirmativas é um outro caminho interessante para se combater o racismo no Brasil. Acho que a própria facilidade inclui a dificuldade. Ou seja, é fácil porque é um tema que está muito presente nos estudos da sociedade brasileira. Então, isso aparece nos estudos ao longo da sua formação básica. E justamente por isso, você precisa ter cuidado ao abordar esse tema, porque você está mergulhado no mundo de informações, de conceitos, de história, que, enfim, você precisa lidar com ele, selecionar bem ali na prova e ter consciência dos argumentos que você vai utilizar e da proposta que você vai elaborar. Bom, vamos fazer uma transição um pouquinho da redação para a prova de língua portuguesa. Encontramos também alguns elementos sobre essa questão do racismo na prova de língua portuguesa, mas encontramos uma coisa bem bacana, que eu bati o olho ali e vi Machado de Assis, no exalto de Jacó. Pois é, isso é curioso. Talvez essa seja a mudança mais aparente dessa prova de linguagens, que é a seleção dos autores literários. O Enem costuma valorizar muito autores contemporâneos. E, dessa vez, a gente tem uma presença grande de autores canônicos, ou seja, esses clássicos da literatura brasileira, como Machado de Assis, Mário de Andrade, que aparece duas vezes nessa prova, Manuel Bandeira, Drummond, né? E, com destaque, que não podia deixar de ser, aparecendo nessa prova, um escritor que é o Osman Lins, um escritor importante da literatura brasileira, mas que é justamente o caso que comentávamos na primeira aplicação. Às vezes, pelo texto parecer muito difícil, ou ser difícil, não é muito trabalhado nas escolas. Então, é importante que apareça na prova do Enem, que a gente possa também ter, a prova possa ter esse papel também de divulgação do texto literário. Isso, claro. Você selecionou a questão 106 do Caderno Cinza, você, por que que você selecionou essa questão, Luiz? Pois é, Valmir, essa questão chama atenção, porque ela é uma questão, a princípio, tematicamente típica do Enem, porque ela trata de um gênero textual. Só que o gênero escolhido, ele costuma ser abordado no início do ensino fundamental, que são os contos de fada. A representação da experiência amorosa nos contos de fada. Então, você tem que ter algum conhecimento sobre o funcionamento desse gênero. Contos de fada, para poder fazer com que essa questão seja tranquila. Lá no enunciado, pede-se para reconhecer no trecho do texto que está sendo abordado, uma posição crítica das ideias de amor e felicidade encontrados nos contos de fada. Então, achei curiosa essa questão, porque mostra essa valorização, de fato, da diversidade dos gêneros textuais que comparecem na prova do Enem. Ou seja, não são, de fato, apenas o texto publicitário, os textos jornalísticos, os textos acadêmicos, que são os que mais aparecem. Mas a gente também tem que estar atento a uma diversidade mais ampla desses gêneros, e essa questão 106 mostra isso para a gente. Uma prova interdisciplinar? Sim, sem dúvida. Apareceram outros conteúdos também, que eu vi, e apareceram conteúdos junto com a redação. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa semana, porque nós vamos detalhar essa prova. Eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui. Que prova bonita, né, gente? Agora a gente faz aquele intervalo rapidíssimo que você já conhece e retorna falando de artes, inglês e espanhol. Hora do Enem ao vivo, volta já! Hora do Enem ao vivo, de volta! A segunda aplicação do Enem 2016 mal terminou e a gente mapeia as principais tendências da prova. Agora é a vez de artes, inglês e espanhol. Professores Cláudio Francisco, Daniel Sanches e Adriana Ramos. Venham para cá! Ei, Cláudio! Tudo bem? Como é que você vai, Daniel? Tudo bom, Adriana? Tudo bem? Vamos logo para as maravilhosas Demoiselles d'Avignon. É maravilhoso a gente ver o Picasso nesse trabalho, nesse exame do Enem. Não é isso, Cláudio? É, com certeza. Eu acho que as questões de artes e essa história do próprio Picasso que está presente já mostra uma tendência que as provas já vêm trabalhando, assim, primeiro de valorizar as artes, né, porque eles falam que não cai arte, nem cai, e ao mesmo tempo também de colocar figuras emblemáticas que dentro de um processo meio democrático as pessoas conhecem no ambiente das artes. Mas a gente em Amilcar de Castro também. Também, e além do Amilcar tem também futurismo, tem web art, ou seja, então, que são conteúdos que têm sido explorados nas últimas provas. Essa prova de inglês trouxe uma tradição das provas anteriores ou ela tem alguma coisa de diferente? Ela cumpriu o papel dela, que é saber se o candidato consegue absorver a informação que está sendo transmitida por aquele texto, né? Eu achei ela um pouquinho menos rica em tipologia textual, né, artigo e campanha, né, não teve uma poesia, não teve uma letra de música, não teve tirinha, que é uma coisa que costuma cair, mas cumpriu o papel dela, né, e saber se o aluno tem uma ideia do que está acontecendo no mundo, né, se ele está atento para isso, se o candidato está atento para isso. A gente também viu algumas questões sociais aparecendo nas questões de espanhol, é isso mesmo? Eu dei uma olhadinha rápida. Aconteceu, aconteceu, também teve um texto falando sobre racismo e xenofobia, uma propaganda contra a violência contra a mulher, uma canção que é uma canção muito usada por movimentos na América Latina, então ela foi bem equivalente e variada, digamos assim, com relação à tipologia textual. Legal, já vamos lá. Bom, Miri, isso é, na verdade, para inglês também, né, nós tivemos duas questões falando sobre preconceito, agressão, a mulher, as duas provas conversaram bem em relação a isso, inglês e espanhol. A gente tem percebido uma interdisciplinaridade, já vamos falar um pouco mais dela, mas vamos à questão que você selecionou, foi essa do Picasso que você selecionou. Vamos mostrar a questão número 100 da prova cinza, né, do caderno cinza. Você quer comentar um pouquinho? É, eu acho que assim, o interessante dessa questão é porque o Picasso, naquele momento, e alguns outros artistas, ele já abordava o tema de uma arte não tão eurocêntrica e abrindo espaço para discutir outras culturas, né, quando ele assimila a questão da arte africana, que já é um debate que as artes iniciam, que depois a sociologia, a filosofia e todas as outras disciplinas nas humanidades vão trazer que a gente hoje em dia discute racismo e outras coisas mais que entram no corpo meio que da prova. Dava para subsidiar um pouquinho? Quer dizer, o aluno podia dar uma olhadinha nas questões e ir para a redação, por exemplo? É, eu acho que sim, né, porque ali você já tem uma abertura de assimilar essa questão africana, já está mostrando o quê? Porque aqui você pode, a partir de uma reflexão via arte, pensar uma realidade social. Claro, impossível pensar a sociedade sem as ciências humanas, sem as ciências da natureza, sem as linguagens, sem o conhecimento que a gente já tem no ensino médio. Daniel, o que você destacou em termos de questão? Eu destaquei a 94, a questão 94, eu destaquei ela por alguns motivos, né? O primeiro é que ela trabalha com polissemia, que é uma coisa que aconteceu em 2015 e se repete agora, né? Ele mostra a palavra change, keep your coins, I want change, e é uma palavra que é tradicionalmente entendida como mudança, que é o significado que realmente importa para a gente aqui, mas ela retrata um orador de rua, um pedinte, um mendigo, né? Que ele quer, ele não quer moedinhas, ele quer o troco, né? Change também é troco. Então seria um valor maior do que apenas moedinhas, mas na verdade o que ele quer é mudança, né? Então essa polissemia é o que é importante da questão. E o comando vem dizendo desse trocadilho, o candidato tem que prestar atenção no trocadilho. Ele fala, mas é trocadilho por quê? Ele avisa que é um trocadilho, mas onde está? E por que que é um trocadilho? E é por isso, é justamente por essa diferença, na verdade, essas duas significações que a palavra pode assumir. E aí seria nessa incapacidade dos mendigos mudarem de vida. Ele quer mudança, mas ele precisa que a sociedade o ajude, né? Essa é a ideia. E por ser uma questão de arte, né? Fala sobre arte, uma arte bastante atual, bastante em voga, que é o grafite, né? Claro. Adriana, vamos lá, questão de espanhol. Era essa a questão sobre o preconceito, sobre... Não, eu escolhi a questão 92, que é justamente a propaganda de conscientização, é uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher, porque me chamou a atenção porque é uma imagem de uma mão com uma série de palavras inseridas aí dentro e se o candidato não prestar atenção no comando, ele pode ficar confuso na hora de marcar resposta. Porque se nós olharmos as respostas, poderiam ser qualquer uma delas, porque fazem parte do nosso conhecimento de mundo, que a violência contra a mulher está aumentando, que a violência contra a mulher é um fenômeno mundial, mas não são essas as respostas que estão dentro da imagem, que é o que o comando está pedindo, né? O comando pede. As palavras que compõem a imagem indicam que... Então, se o candidato olhasse as palavras, ele vai achar insultos, desprezios, violação, indiferencia. Então, na verdade, era para chamar a atenção que a resposta seria que a agressão à mulher acontece tanto de forma física quanto verbal. As outras poderiam ser selecionadas em outro contexto. Muito legal. Então, aparece xenofobia, discriminação, aparece todas essas questões de mudança, aparece essa questão que está ali no quadro. É lindo a gente perceber esse trabalho interdisciplinar das linguagens. Agradeço super a presença de vocês. E a prova ajuda. Espero encontrá-los novamente. A gente vai aprofundar todas essas questões. Eu tenho certeza que essa interdisciplinaridade vai ficar mais e mais ainda evidente nos programas ao longo da semana. Eu sempre digo aos candidatos, na prova ajuda. Olhem toda a prova. É, olhem o mando. Isso é muito importante. Ok, obrigado, gente. Obrigado, obrigado. E aí, quer saber mais? Então, fique de olho nos programas especiais que vão ao ar a partir de amanhã. Uma pausa rápida e em seguida mergulhamos na prova de matemática. Hora do Enem ao vivo. Volta já. Hora do Enem de volta, comentando a segunda aplicação do Enem 2016. Preparado para entender melhor a prova de matemática? Eu estou. Professora Andréia Nazuto, professor Rodrigo Sacramento, rapidamente, geometricamente, em funções exponenciais para cá. Gente, essa prova foi uma prova com muitas funções. Muitas. Muita geometria. Geometria espacial caiu bastante. Bastante ideia de volume. Muita grandeza proporcionais. Muita aritmética. Muita aritmética, né? Caiu bastante. A aritmética estava realmente... Realmente, os caras, eles botaram uma prova com a porcentagem daquilo que realmente mais cai na prova mesmo, realmente. Quer dizer, se a gente olha 2009, 2010, até agora, essa é uma prova padrão, padrão esperada ou acima do padrão? Como é que é, Sacramento? Você que conhece bem essa prova. Você tem uma intimidade com essa prova do Enem, né? Eu tenho. É aquela malícia. Fala para a nossa família, então. Família de todo o Brasil. Principalmente, se a gente for analisar essa prova de agora, foi uma prova realmente que a gente esperava. Esperava cair questões, como o André bem disse, de funções, caiu questão de probabilidade, caiu questão de análise combinatória, que é onde o aluno tem aquela grande dificuldade. E caiu trigonometria também. Uma trigonometria muito tranquila. Vamos falar um pouquinho sobre geometria, uma área que eu bati o olho ali, as questões que eu vi foram as de geometria, imediatamente. Caíram questões de geometria que a gente encontra nas provas de matemática do Enem. Havia distratores mais complexos ou são os distratores que a gente conhece? Não, em geometria os distratores de sempre. Agora, aquele tema que sempre aparece de extrator, estatística. Estava lá de novo, uma questão sobre mediana, que o aluno, se ele tiver o conceito de mediana, mas ele não lembrar que ele tem que ordenar, ele vai fazer a questão e vai errar. Então, por uma distração, ele pode errar uma questão. E o Rodrigo estava comentando de trigonometria. A trigonometria não apareceu na prova passada e apareceu agora, né, Rodrigo? É uma questão muito bonita, por sinal. Logo a primeira questãozinha, muito bonita, que relacionava justamente um triângulo retângulo conhecido, que é o triângulo retângulo com os ângulos de 30 e 60 graus. Então, é uma questão que realmente o aluno, ele bateu muito durante os anos para chegar agora e fazer bonito. Legal. Vamos falar um pouquinho, então, das questões, depois nós voltamos para a prova de um modo geral. Andréia, você selecionou uma das questões, eu vou mostrar aqui, é a questão de número 157, é essa? Isso, essa mesmo. É uma questão, nossa, é uma questão zona, né? Sim. É uma questão grande. Eu vou mostrar aqui para o nosso câmera, enquanto isso você pode comentar. Então, essa questão, ela é uma questão com texto longo, ela tem um gráfico no meio, né, da questão. Então, o aluno tem que ficar atento aos comandos da questão e atento ao gráfico. E nesse gráfico, ele tem que interpretar bem. Ele vai ter que fazer um cálculo para descobrir o IMC. Então, é um tema legal esse GMC, porque dá uma interdisciplinaridade com outras disciplinas, né? É trabalhado, né? É, e aí ele vai fazer o cálculo do IMC e depois é uma citação do dia a dia, porque o filho dessa mãe aqui, que é citado, ele tem que perder peso, né? Ele tem que perder massa. Então, tem que descobrir quanto ele tem que perder para que ele fique aí na faixa de normalidade do IMC. Bem legal. Já falou um pouquinho de física também. É tão bem. Tem que perder massa, muito bem, né? Perder massa, não é? Não perder peso. Para perder peso, a gente vai em um lugar que tem menos gravidade. Sim, sim. Que legal, bacana. Quer dizer, aqui a gente já tem uma questão interdisciplinar. Sacramento, você também destacou uma questão. É a 143, é isso? Caderno cinza. Estamos hoje falando do caderno cinza. É uma pintura. Estou colocando aqui. É uma pintura essa questão. Conta para a gente um pouquinho. Essa questão aqui é uma questão padrão que você tem de funções exponenciais, que você é obrigado a olhar para o gráfico e tirar os pontos do gráfico e jogar na função. Porque você vai ter que descobrir a letrinha que está ali na função. É uma questão padrão que você tem que ter essa malícia sempre. Essa malícia de olhar para o gráfico, pegar os pontinhos do gráfico e jogar na função. Uma questão que tem destratores, sim. E tem que tomar muito cuidado com esses destratores. Estratores, eles estão aí, estão presentes, cheios de malícia. Essa questão aqui fala sobre eucalipto, a sua sobre massa corporal. Uma tendência desse Enem, recuperar um pouquinho da história dos Enems passados, do Enem lá, do início, da interdisciplinaridade. Sim, isso acontece mesmo. Aparecem várias questões, questões do dia a dia. Como apareceram na primeira aplicação do Enem deste ano, apareceram aqui de novo. Esse Enem está muito interessante. Olha, tem uma questão que fala de crime, fala do código penal, então para funcionário público, para servidor público. Tem muitas questões do dia a dia, muitas questões que fazem relações entre outras disciplinas. Isso é bem legal do Enem. Aquela que você bateu o olho e falou assim, e essa daqui? Foi uma, com certeza, de análise culminatória. Eu olhei assim, e falei assim, fiz assim, ó, meu pai do céu. Sempre, né? Vai sangrar. Análise culminatória é sempre. Sempre, sempre. E um detalhe importante, essa questão que a André separou de IMC, ela resgatou as questões de IMC, que já caíam há bastante tempo, de 2009 para cá, caíram pelo menos três questõezinhas de IMC e IAC. Eles resgataram. Quer dizer, eles vão recuperando também, claro, essas ideias, mas passando para novas. E isso fortalece que o aluno sempre tem que refazer outras provas. Então faça provas anteriores, que isso ajuda. A melhor forma de estudar é fazendo outras provas, né? Falou tudo. Tu bagunçou agora. Tu tirou onda. Tu tirou onda agora. Não, matemática não tem outro jeito. A gente precisa fazer muitas questões de matemática. Às vezes as questões são similares. Às vezes elas são muito diferentes. Às vezes ela parece simples, mas é complexa. E, portanto, o Enem não foge desse... Está bem amarrado ali. Está bem amarrado dessa maneira. Algumas pessoas às vezes dizem, ah, o Enem passado, esse último aqui, a primeira aplicação, foi mais fácil do que esse? Ou foi mais difícil do que esse? O que vocês diriam? Eu acho que manteve, né? Manteve, até porque tem cálculo para ser trabalhado dessa forma, para estar tudo da mesma forma. Mas se a gente analisar as questões, tanto do primeiro quanto do segundo, foram provas padronizadas. Não fugiu muito. Só fugiu o máximo da primeira, que realmente caiu duas questões de log, mas também nessa aqui foi balanceada, foi tudo num bom equilíbrio. E nesta, o log apareceu só em uma alternativa. Aliás, nesta questão aí que o Rodrigo separou, não apareceu o sistema de numeração nessa prova, que é uma questão, que é um tema fácil, não apareceu aqui, mas teve outras que contrabalançaram. A aritmética para dar aquela... Nossa, a aritmética foi muito gostosa de fazer nessa prova. Foi bem legal. E com operações básicas. Exatamente. Que é o padrão. Bom, a nota TRI obriga que isso aconteça. Quer dizer, tem sempre uma prova equilibrada. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. A gente que agradece. Ao longo das semanas, vamos falar mais de matemática. Sim, exatamente. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Até mais. Bom, daqui a pouco você acompanha o Balanço do MEC sobre o Enem. Eu agradeço a todos os professores que estiveram aqui ontem e hoje. E fico por aqui e, olha, agradeço a todos vocês pela audiência. Bom, agora é com você, Landi. É isso aí, Valmir. Que timaço, hein? Bora ver o que o pessoal daqui achou da prova? Muito cansaço. A prova é muito exausta. Pouco de alívio, né? É, consegui ir bem, fiz tranquilo. Agora é esperar o resultado, né? Já estou me sentindo mais relaxado e espero poder conseguir aí o resultado. Dever cumprido. Agora é faculdade, né? A partir de amanhã, a gente faz uma semana especial comentando a prova com muito mais detalhes. Aquela escaneada básica que você não pode perder. O horário, o horário você já sabe. Sete da manhã, uma e seis da tarde. Fui! Gostaria de mandar um abraço para o meu professor de História, Otto. Para o meu professor, outro de História, também o César. E também para o meu professor de Inglês, a Vanessa. Rodrigo Brunoro, que me ajudou muito aí a estudar para as provas aí. Agradecer a todos os professores que nos ensinaram, desde o fundamental até o ensino médio. Sacramento, né? Um amigão nosso que ajudou muito na minha preparação. O André, ele não precisava me ajudar, mas ele estuda comigo todos os dias, sempre que eu precisar e está aí para tudo. Minha professora Lenita, do ensino médio, no ano de 2011. Rodrigão Mito. É isso. Um abraço para o Rodrigo aí, estamos juntos, Rodrigo. Satisfação. O nome dele é Pedro Paulo. Professor, se você estiver vendo, muito obrigada, tá? Angela Gelelete, o nome dela, que ela me deu muita ajuda, muita ajuda mesmo. É uma mãe para mim, cara. Não estudo há 30 anos, né? Eu usei a hora do Enem para estudar e é uma facinha bacana também. Ajuda muito. Tchau, tchau.